Olá, galerinha, aqui é o NG do blog barra vlog Biscoito Esparto e hoje eu trago pra vocês uma resenha do livro MCV do Jay Anson. Talvez vocês já tenham ouvido falar do filme Horror em MCV, ou na verdade esse filme foi baseado nesse livro, mas esse aqui não é um livro de ficção, é uma história real. Eu sempre digo aqui no canal que eu não acredito nessas coisas de fantasmas, demônios, eu não acredito nem em Deus, não tem religião. Mas a questão é que eu não reivindico isso como verdade pra mim, pode ser que eu esteja errada, pode ser que exista Deus, pode ser que exista a parede, o céu e o inferno, pode ser que existam anjos, demônios e fantasmas, então a gente não sabe, então estamos aqui lendo livros para avaliar essas coisas da vida real. Esse daqui é um dos livros que eu coloquei como desafio pra eu ler no Outro do Terror, e assim, eu vou sincerar, eu não gostei muito desse livro, mas ele me fez perceber que eu estou sendo possuída por um demônio, então se você quiser conhecer e ver essa história, assista essa resenha até o final. Esse livro aqui conta a história dos Lutz, que é uma família que existiu na vida real, o chefe da família, que é o George Lutz, ele trabalhava no mercado imobiliário, e daí ele ficou sabendo de uma casa na cidade de Amityville, que era uma casa gigante com três andares, uma casa pica das galáxias do lado do riozinho, que tinha até um deck pra colocar lanchas, barcos, essas coisas, ele pensou, eu quero me mudar pra esse lugar com a minha família, porque ele tinha uma mulher, três filhos e um cachorro, ele pensou, eu vou mudar pra esse lugar, porque a casa era gigante e ela estava baratíssima no mercado imobiliário dele, é claro, ele decidiu investigar, será que tem algum problema com essa casa, será que tem infiltração, será que tem mofo, por que será que ela está tão barata? Então ele chegou no pessoal que estava trabalhando na imobiliária e perguntou, jovens, por que essa casa está tão barata? Eles disseram, bom, acontece que assassinatos horríveis aconteceram aí. O George ficou assim, ah, tudo bem, assassinatos acontecem, não sou supersticioso, então se a casa está barata por isso, sorte minha, então ele comprou a casa e se mudou pra lá. Acontece que o livro não se foca muito nesse caso dos assassinais que aconteceram, mas eles aconteceram na vida real. A família dos Defoe morava lá, uma família também com vários filhos, acho que eram quatro filhos, pai e mãe, e um dos filhos ficou piradaço, matou toda a família a tiros e ele disse no tribunal que vozes misteriosas obrigaram ele a matar a família. Então todo mundo achou que ele estava muito louco, só que os juízes fizeram vários testes de sanidade nele pra ver se ele realmente tinha algum problema mental, descobriram que não, então ele foi sentenciado a várias prisões perpétuas seguidas. Os assassinatos foram super bizarros, apesar do livro não focar nisso, eu li um pouquinho sobre. E basicamente, todas as pessoas na casa dele estavam dormindo de bruxos, com o peito virado pra cama, e ele matou todas elas com um tiro nas costas enquanto elas dormiam, menos a mãe, a mãe dele atirou na cabeça. E logo depois que ele matou a família dele, ele foi pra um bar tomar umas, e daí ele conversava com o bartender, e eventualmente ele fala que alguém tinha matado todo mundo na casa dele, daí obviamente foi ele que matou, foi preso, etc. E depois que isso aconteceu, a casa ficou à venda, porque ele era o único herdeiro da família, mas obviamente ele tinha matado todo mundo, então ele não tinha o direito à herança, então essa casa foi pro banco, o banco vendeu pro imobiliário, e o imobiliário acabou vendendo por um preço muito baixo, porque as pessoas são supersticiosas, e não querem comprar casas onde ocorreram assassinatos, não é mesmo? Mas o George Lutz pensou, ah, não sou supersticiosa de coisa nenhuma, eu vou comprar essa casa que tá barata mesmo, e a minha família vai morar aqui. Então, um pouco antes do Natal, acaba se mudando com a família pra essa casa, e enquanto eles estão fazendo a mudança, colocando os móveis, arrumando tudo, limpando a casa, eles percebem coisas meio bizarrinhas acontecendo. Acontece que a mulher do George, que é a Casey, ela é muito religiosa, a família dela é católica, então ela chama um padre, que é o padre Mancuso, pra ir abençoar a casa, pra ele falar, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O primeiro da Sila é evangélico, né, católico. Ela pede pro padre Mancuso ir abençoar a casa, o padre vai lá, ele sente uma coisa assim meio misteriosa na casa, mas ele acaba abençoando mesmo assim, e ele volta pra cidadezinha dele, que é uma cidade perto de Amityville, e ele começa, o padre começa a perceber umas coisas estranhas acontecendo, ele começa a ficar muito doente, ele não é uma pessoa muito jovem, mas ele contrai uma gripe bizarra, a gente tá no final do ano, em dezembro, lá nos Estados Unidos, e isso é o ápice do inverno, então ele acha que a gripe é comum, só que com o tempo ele percebe que a gripe tá piorando muito, ele começa a ter umas alergias nas mãos, umas bolhas muito bizarras, e ele começa a ter dores de cabeça, sonhos estranhos, e pra ajudar, quando ele estava abençoando a casa, estava abençoando um cômodo, ele escutou uma voz dizendo, Sai daqui! E daí o padre ficou meio impressionado, ele pensou assim, ter algo estranho naquela casa, mas tudo bem. Conforme o tempo passou, os filhos dos Lutz começam a ver coisas estranhas, principalmente a menininha mais nova, que é a Missy, ela diz que ela viu um anjo, que é um porco, e esse porco conversa com ela, e ele diz coisas muito estranhas, ele diz, por exemplo, que existia um menininho que morava naquela casa, só que o menininho morreu e ele estava meio perdido lá, e ele quer que a Missy brinque com o menininho, para sempre. Nem um pouco estranho, não é mesmo? Quando o autor escreveu esse livro, o J. Edison, foi nos anos 70, então já faz quase 50 anos, acredita nisso, os anos 70 foram quase 50 anos, estamos todos velhos. Quando ele escreveu esse livro, ele não quis escrever um romance, afinal de contas era uma história real, ele não podia simplesmente escrever como se ele tivesse inventado, mas ele também não escreveu como se fosse um livro documentário, ele tentou misturar os dois, fazer um documentário romantizado. Então, quando ele falava sobre a família, ele escreve diálogos, ele escreve descrições dos sentimentos e tudo mais, só que são coisas que ele não poderia saber. Geralmente, documentários escritos são feitos assim, são entrevistas extensas com as pessoas envolvidas, então o entrevistador chega com o gravador e fala, ó, me conta o que aconteceu, a pessoa conta, 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 depois ele escuta tudo e ele faz uma espécie de dramatização escrita. Só que esse autor, ele extrapolou muito em alguns momentos, e eu acho que isso tornou narrativa estranha. E ele também deixou a continuidade dos fatos meio bizarra. O livro começa um pouco antes do Natal, então a família tá se mudando, eles tão arrumando as coisas, comprando presentes, montando árvore de Natal, ao mesmo tempo que eles fazem a mudança. É o seguinte Natal, dia 26 de dezembro, seria o casamento do irmão da Casey, e eles vão pra esse casamento, acontecem coisas estranhas no casamento também, etc. E daí tem o ano novo, começa janeiro, e coisas estranhas vão acontecendo em mais ou menos um mês, porque a família morou por menos de 30 dias nessa casa. E o autor, ele vai contando essas coisas de forma linear, então começa no dia que eles se mudaram e termina no dia que eles saíram, só que eu acho que os acontecimentos, eles são muito desconexos, eles não têm uma lógica entre si, são simplesmente coisas estranhas acontecendo em dias diferentes e todo mundo fica, meu Deus, só que não tem uma explicação. O autor, ele não tenta traçar um paralelo com o que aconteceu com os The Foe, exceto por pequenos momentos. Por exemplo, no começo da história, o George, ele vai olhar os filhos dele, que são todos pequenos, e vai, ah, será que eles estão bem, estão dormindo, e dali entra no quarto os filhos, e os filhos dele estão dormindo de bruxos. Ele não acha isso estranho, só que o autor mesmo não pontua esse fato como estranho, eu só fui achar estranho quando eu li sobre o caso na internet depois, e descobri que a família The Foe tinha sido assassinada com todos de bruxos. Isso era estranho, isso daria uma coisa aterrorizante na história, mas o autor não aproveitou isso. E as coisas estranhas que ele tenta narrar também, os acontecimentos de visões e crucifixo virado de ponta cabeça, tudo isso pra mim parecia muito clichê. MTVU foi escrito nos anos 70, então eu pensei, ah, as outras histórias sobre casas assombradas que apareceram depois, elas devem ser cópias de MTVU, certo? Então toda essa história de crucifixo, de moscas, de quartos secretos no porão, tudo isso deve ter sido copiado de MTVU. Só que na verdade eu descobri que existiam livros de ficção mesmo, sobre casas mal assombradas antes de MTVU ser publicado. Um dos livros mais famosos de casas mal assombradas é o Castelo de Otranto, que foi publicado em 1800 e bolinha, que é um dos clássicos da literatura de horror, e também tem A Maldição da Casa da Colina, que inclusive virou uma série adaptada da Netflix muito boa, e todas essas histórias são ficção e foram publicadas antes de MTVU. Então parece que talvez, eu não sei, eu tô chutando, não tô dizendo o que aconteceu, mas às vezes parece que o autor conhecia essas histórias de casas mal assombradas e tentou incorporar isso de forma romantizada na história real da família Lutz. Acontece que a família Lutz existiu, eles se mudaram pra essa casa, eles tiveram coisas estranhas acontecendo na vida deles, e eles acabaram se mudando. Será que eram fantasmas, demônios ou coisas do tipo? A gente não sabe. Tem um momento no final do livro, em que o padre Mancuso tá conversando com outros padres e ele fala, bom, eu acho que a casa onde eles estão morando é uma casa sombria. E os padres falam, segundo o catolicismo, casas, objetos e lugares não podem ser mal assombrados. Pessoas são possuídas por demônios, mas demônios não podem possuir livros, não podem possuir casas, não podem possuir castelos nem nada do tipo. Então, se tem algo estranho acontecendo lá, são demônios tentando entrar em contato com as pessoas que moram lá e possuindo elas. A gente não pode nem dizer que a culpa é da casa, porque casas não podem ser assombradas. Talvez os Lutz estivessem psicologicamente abalados por causa da mudança repentina e coisas estranhas aconteceram, e eles acabaram interpretando aquilo como fantasmas. Ou talvez tivesse demônios na casa deles, e eles ficaram possuídos, sei lá, mas não sei, não tava lá, e também não quero descobrir, não tenho essa pretensão de conhecer fantasmas ou demônios. No final do livro, a gente tem uma nota do autor, que fez uma pesquisa sobre coisas sobrenaturais. Inclusive, ele conversou com a Lorraine e o Ed Warren, sabe daquele filme Invocação do Mal? Aquelas pessoas, apesar do filme ser meio ficção, aquelas pessoas são reais, foram inspiradas em pessoas da vida real, que é o Ed, Lorraine e Warren, que eles são investigadores paranormais, e eles foram pra casa de Emmett, viu, pra fazer uma pesquisa sobrenatural, e ver se tinha coisas bizarras acontecendo lá. E o autor conversa com eles, e eles fazem tipo um compilado de coisas que podem ser sinais de possessão demoníaca. E eu percebi que eu vivi várias dessas coisas, então eu pensei, caramba, tem um demônio me possuindo? Isso não é romântico. Algumas das coisas estranhas. Lembra que eu falei que o padre Mancuso, ele começa a ter umas alergias nas mãos? Eu tenho isso desde que eu sou criança. É uma coisa, na verdade, por causa do calor. Então, quando eu fico, quando tá muito quente e a minha mão começa a suar, e o meu pé também, a fricção da minha pele causa criar bolhas. Inclusive, tá começando a ficar verão agora, e eu já tô com umas bolhas nas minhas mãos. No começo do livro, o George, que é o pai da família, ele começa a ter, passa mal, tem umas náuseas, e umas dores de estômago muito estranhas. E o padre Mancuso, no final do livro, ele fala que isso é um sinal de possessão demoníaca. A questão é que, assim, talvez algumas pessoas tenham notado que na primeira semana do Outubro Terror eu não postei nada, apesar de eu ter dito que eu ia postar várias coisas. A questão é que no começo de Outubro eu fiquei de cama por quatro dias, passando muito mal. Eu tava vomitando, eu sei que não é legal falar isso, mas é, eu tava vomitando, não tava bem, eu não consegui ir pro trabalho por três dias, fiquei o final de semana de molho em casa, não consegui fazer nada, não consegui nem ler, por isso que eu atrasei as minhas resenhas e postagens no canal. E daí quando eu li esse trecho em MTV, eu pensei, eu mesma sendo possuída pelo diabo. Tem também um trecho em que o George, ele começa a levantar de madrugada, e sempre ali no relógio é sempre o mesmo horário, mais ou menos três horas da manhã. E ele descobre que esse era o horário em que o filho dos Defoe matou a família dele, mais ou menos. Eu ia contar essa história num vídeo separado no canal, mas eu decidi contar aqui porque ela cabe muito bem. Pra quem não sabe, eu trabalho numa editora como corretora preparadora textual, então as pessoas mandam livros pra editora, eu e mais uma equipe de pessoas, a gente lê esses livros, a gente prepara eles pra corrigir erros de ortografia, sintaxes, etc. Porque essa é uma editora evangélica, e a gente corrige livros religiosos. E existe um autor, não vou citar o nome dele, mas esse autor, ele fala muito sobre coisas bizarras que ele vivenciou no tempo dele como pastor. Eventualmente ele fala sobre demônios que possuem as pessoas às três horas da manhã, então essas pessoas que estão sendo possuídas, elas acordam subitamente três e pouco da manhã, três e trinta e três, sei lá, e elas acordam assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E daí elas praticam atos ilícitos, que podem ser várias coisas, como masturbação. É um pecado muito grave, aparentemente, masturbação. Quando eu tava corrigindo esse livro, eu li esse trecho, e na noite anterior eu tinha acordado às três da manhã. Tipo, simplesmente, ai, nossa, que vontade de ir no banheiro, no banheiro fui dormir. E daí, na hora do café da tarde, eu fui comentar isso com o pessoal que trabalha comigo, e falei, ah, eu tava corrigindo o livro do pastor, e daí ele falou que quem acorda às três horas da manhã tá sendo possuído pelo capeta, e, ha, 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 noite passada eu acordei às três, só que todo mundo ficou, tipo, Natália, isso é muito sério, isso é muito sério. Porque eles são bem religiosos, e eles sabem que eu não sou religiosa, então eu fiquei, tipo, meio sem graça até de ter brincado, então eu falei, ah, desculpa, eu não achei que vocês levavam isso tão a sério. E eles ficaram realmente, tipo, Natália, você devia procurar ajuda, né, perigoso, deu, não se preocupa, não se preocupa, tá tudo bem. No dia seguinte, como eu trabalho em outra cidade, eu tenho que pegar ônibus, então é mais ou menos uma hora de ônibus até lá. Só que justo no dia seguinte, teve um acidente na estrada, então eu cheguei quase 40 minutos atrasada. E eu sou pobre, então eu não tenho internet 4G no meu celular. Acontece que, assim, assim que eu cheguei na frente do prédio da editora pra apertar a campainha, e o meu telefone ligou no Wi-Fi deles, o celular começou a vibrar, a vibrar, eu pensei, meu Deus, tá acontecendo, peguei o celular, olhei assim, e tinha várias mensagens do pessoal da editora, falando, Natália, você tá bem? O que aconteceu? Por que você não veio? Porque eles acharam que eles tinham me assustado, ou que alguma coisa tinha pego às 3 horas da manhã. Quando eu cheguei atrasada, eu tive que cumprir uma hora a mais, então eu saí às 5 horas da tarde, só que nesse dia eu saí às 6. O escritório das pessoas que trabalham com revisão é separado do escritório do pessoal que trabalha com financeiro, essas coisas, porque a gente precisa de silêncio pra ler, e o pessoal lá do financeiro, etc, eles conversam bastante. Então eu estava lá no meu escritório, às 6 horas da tarde, o resto das pessoas já tinham ido embora, então eu estava sozinha lá, e o pessoal que estava trabalhando ali, no escritório, achou que eu já tinha ido embora também, porque eu geralmente vou embora às 5. Deu 6 horas, desliguei meu computador, arrumei minhas coisas, e como eu sou muito desastrada, eu derrubei o negócio de caneta no chão, fez um puta barulho, eu caralho, 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 peguei, já estou atrasada, não posso me atrasar mais, peguei as canetas, guardei tudo, coloquei em cima da mesa, e fui abrir a porta do outro escritório pra dar tchau ao pessoal. Na hora que eu abri a porta do escritório, todo mundo estava assim, Natália, é você? É você que fez esse barulho, deu? É gente, eu derrubei o negócio de caneta no outro escritório, meu Deus, achei que você tinha tido embora, achei que era um fantasma, um demônio derrubando as coisas lá. Eu pensei, caramba gente, eu acordo às 3 horas da manhã e o pessoal do escritório fica assombrado. Ou, era um demônio. Tan tan tan. É que eu achei engraçado porque tipo, eu acordei 3 horas da manhã recentemente, teve toda essa história no escritório, eu tenho essa alergia nas mãos, passei mal, então, segundo livro, eu estou sendo possuída por um demônio, será que é verdade? Não sabemos, descobriremos em breve. Quando eu matar a minha família, meu Deus do céu, não brinca essas coisas, Natália. Espero que vocês tenham gostado da resenha, o livro, ele é interessante, ele pode ser assustador para algumas pessoas, mas, na minha opinião, eu não achei tão assustador, mas foi uma história interessante, gostei de conhecer sobre o caso da família, pretendo assistir o filme Horror e Amity, porque eu nunca assisti, mas espero que vocês tenham gostado da resenha e estejam ligados para as próximas resenhas no canal, e é isso, se você tiver algum comentário, deixe nos comentários, se você gostou do vídeo, dê um like, se você gostou muito do vídeo, se inscreva no canal para ouvir eu falando mais besteira sobre livros em outras oportunidades, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.